Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação que vê-se sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens, que seja resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles, que seja fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família, e que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 73. Parágrafo 1º. Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação, inciso 1º, que vê-se sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens, inciso 2º, resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles, inciso 3º, fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família, inciso 4º, que tenha por objeto o reconhecimento, a constituição ou a extinção de ônus sobre imóvel de um ou de ambos os cônjuges.